Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Marukaue E bem-vindos a mais um vídeo de assassinos aqui no Roblox Pessoal, estou aqui hoje com o Jabuti Oba, eu falo galera Estamos aqui também com o senhor, eu ia falar Cirilo Senhor, jovem gordo Fala galera que é o Cirilo gordo E estamos aqui também com o Sozones que é lindamente bonito Ele está muito bonito Bom pessoal, espero que vocês curtam aí A gente vai começar as partidas, vai deixando o like, comenta e se inscreve Beijão, bora pro vídeo Bom galera, começamos aqui a nossa partida de assassinos E caraca, olha aqui que eu já vou ter que ir Sinto muito, mas tive que fazer né mano Trairado É contra as regras não jogar certo né mano Era eu que você tinha que vir pra cima Não, mas o importante que eu vou ganhar agora, vocês vão ver Vamos votar o mapa aqui galera Como é que vota no mapa? Aqui ó, aqui onde eu tô, tá vendo aqui ó Onde? Eu não sabia Que isso, votei aqui É bom pra gente votar, só que já acabou já Beleza, agora eu vou ganhar, pode ter certeza que Pode ter certeza que Relaxa que agora sou eu mano, olha os tag de Sozones aqui ó Ih já vi Ô baixo, eu não queria falar não mano Ah não, sério não, eu não tô acreditando É sério mano Ah velho, eu não tô acreditando, vem aqui pra você ver que você vai tomar na cabeça, safado Vou matar a menina aqui ó Então o Jabuti trentando com a mina ali Que isso, a mina tocou o ovo Ô louco! Não! Não! Ai, eu! Nossa mano, socorro pelo amor de Deus, alguém me ajuda Nãão! Ai meu Deus! Caraca! Calma, 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 tela aí mano, confia Deixa eu telar, deixa eu telar, Jabuti pronto Tem uma espada de ouro Vai Jabuti Boa Boa As suas costas Vai Jabuti, vai Jabuti Aaaaaaaah Que que a gente vai ter lá agora? Ah, não tem ninguém mais tem que ter lá Caraca, agora tem os... Só tem os caras com esqui agora Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Bora, bora Eu não tô conseguindo ver os mapas Olha os Solzones aqui Olha os Solzones aqui Esse aqui tem... Vamos no do meio aqui, ó É meio feita do biquíni, ó Pronto Aí ó Olha os Solzones, muito Solzones ali Como é que os Solzones tá levantando aqui, ó Eita não, era aqui Subi em cima da cabeça dele aqui Eu acho que os Solzones, ele bugou, né? Eu acho que eu buguei hard, hein? Olha os Solzones bugados Olha os Solzones bugados Olha os Solzones bugados, mano Olha isso aqui, meu Deus Agora, seguinte Bora, bora Vou levar o jovem, só isso que eu quero Ah, tá bom Você tá de treta comigo então, irmão? Mano, que bonito esse mapa, velho Não, baixa Oh, baixa O que? Eu não queria te falar, baixa Ah, não Não, sério, terceira vez É sério, é sério, seguida Ah, o Solzones me levou Não, Solzones filha da mãe Não Ah, não, velho Aí, pronto Pronto, consegui levar o Murillo Agora, temos que levar aqui, Bento Aqui, Bento Maria Caralho Vem levar ela rápido então, pelo amor de Deus Achei Ela tá, ela tá tretando comigo Nossa, calma Nossa Pelo amor de Deus, calma, socorro Calma Calma Ela que eu preciso Calma Vai tomar Aê, consegui Agora, X1 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 Não Não Eu não acredito Ele salvou o Solzones e ele matou, safado Bora voltar de novo Tá Confiar nos amigos, né? Não, não, sei lá Se eu confiar em você, tá vendo? Aí, ó Salvei ele Mas, não, você jogou bem Jogou bem Olof, Olof Olof é da hora que é pequeno É? Ah, eu voltei no No, no, no Daqui, vai É, voltei no Oh, e esse Black Power aí, Jabuti É pra galera que dá like? Olha isso, cara É, mano Ai, rapaziada Ó, cada like aí O cabelo muda de cor Caraca Black Power é diferente Cada dia Black Power é lindo, vai Deixa eu ver se eu boto o Black Power também Oh, é verdade, hein Ih, olha lá Ih, olha lá, ó Mano, eu só queria Ah, aqui, pronto Tira, mano Não é ninguém de vocês Não é ninguém de vocês Pelo menos eu Oh, Jabuti Jabuti, eu tô vendo Jabuti, sai Vaza Sai daqui Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te dar sorte Nossa Eu dei uma facada na mina Tadinho, velho Vai, vai, vai Essa mina aqui Essa mina aqui Eu preciso Não Ah, velho É a milhinha que eu precisava Tá, vou expectar Vamos lá Deixa eu ver Vou expectar o Jabuti É o Jovem Gordo Caraca, a mina não morre Que? Não A mulher É o Javinho, velho Caraca, o Jabuti Tá mandando muito Que isso, o Jabuti ganhou Ah, não Que isso, o Jabuti não para de ganhar Tá um fire esse menino Agora, quem tem que ganhar é o Basha, mano Vou escolher um mapinha aqui Na verdade, o que eu tô perdendo é pra que ela faria Toda hora é ela Toda hora Deixa eu ver Pera aí Pera aí Pera aí que a gente vai pegar esse mapa agora Castle Keep E eu quero saber onde estão os solzones Ó, tá cheio de mim Tá cheio de mim Lol, mano Eu li todos os nomes no mapa Como Olof Agora que eu fui ver que é o nome do criador Sempre baixo O maninho que criou Eu olhava assim Pô, mano Mó estranho Todos os mapas Serem o nome de Olof Todo mundo sabe É por causa que Querido ou não O cara que criou, né Ai meu Deus Sozones Amigos, amigos, né Tá ligado Que usa Amigos, amigos Assassinos à parte, hein Vou atrás de Sozones Calma aí, calma aí Eu quero propor aí uma trégua Eu não acredito que eu faleci, mano Nossa Ah Ai, caraca Ai, caraca Só vai, calma aí Eu tô te telando Tá te telando? Aham Ui Como que não acertou? Tava na sua cara Calma, calma Pugue suas Ones Mano Oh, não Meu Deus Achei, achei, achei Vai, vai Oh my God Não Não Aê Agora volta aqui Não, tem mais um Ou dois Cauê veio muito feliz pra me matar, velho Ele tem gosto em me matar Cauê, tem um cara Tem um cara dentro do armário, mano Saiu, saiu, saiu Calma, calma Batei Eita Ai, falta um Falta um Falta um só Meu Deus Hoje tá ele agora Você tem que me dar ajuda aí Vamos ver Oh, ele tá dentro do armário Onde que é o armário? Então É do lado do quadro da Mona Lisa Aí embaixo Aí embaixo Aí embaixo É do lado do quadro da Mona Lisa Viu, Cauê? Calma Então vamos Quadro da Mona Lisa É lá que ele tá Não, não é aqui É no outro lado então Desce Não, não é aqui não Não, não Lá na escada de baixo Não, não é seguir Aqui ó Quadro da Mona Lisa Quadro Agora Caraca Que susto, velho Caraca Eita Meu coração travou, velho Cê é louco Eu avisei Nossa, meu coração foi pela boca agora Eu não vi de onde ele veio Que susto Nossa, quem tomou susto Bota nos comentários aí, Marinhos Que eu tomei um sustaço aqui Caraca Meu coração Não, sério Jovem Meu coração parou, velho Na moral A hora que eu vi o cara Mano, do nada ele foi Tipo o dia que cê me viu, né, mano Seu coração parou Foi a hora que os seus olhos mortos Que eu fiquei triste É, mano Aqui não tem Mano, esse mapa é da hora, velho Mano, eu curti esse mapa, velho O meu sonho é morar numa casa dessa, velho Eu gosto muito do jovem, mano Gosto muito, muito mesmo Por isso que eu quero encontrar ele Achei Não, Cauê Deixa eu matar o cara, mano Mano, eu fui eliminado Batei Eu não vi nada, mano Joguei oito, joguei oito Vai, Cauê Vai lá, calma, Cauê Nós tá te assistindo, hein Calma Mano, o pessoal tem umas espadas muito da hora Que dá até gosto de morrer, tá ligado É, mano Ô, que louco, mano Não tem faca que ganhe do Cauê, não, mano Ganhou Ganhou, mano Boa, pessoal Fechou com chave de ouro, né Já conseguimos ganhar aí Mas vamos fazer o seguinte Agora é a última pra desempate, cara A última A saideira Cara, quem ganha agora é o melhor jogador de assassinos do mundo Só isso Vamos no mapa do Aquário Vamos no mapa do Aquário que eu curti também Já voltei É bonitinho, mano Bonitinho, velho Eu queria dizer pra vocês então que eu já ganhei, mano Será? Não dá um ganho ou uma aqui, é isso mesmo? É Solsoni, você ganhou alguma? Eu ganhei, ganhei Mas tinha uma T ainda Ah, é verdade Safado É mesmo, hein Tá, vamos lá Agora é procurando o Nemo Deixa eu ver Quem tá vivo Acabou Bom, pessoal Quem ganhou foi a Maria aqui Espero que vocês tenham curtido mais essas partidas De assassinos Se você curtirou, não se esquece do gostei E conheça o canal da galera que participou Do Jovem Ah, mulher Do querido Jabuti E do Solzones Que estão aí participando Muito obrigado pra família que acompanhou até o final Tamo junto Até amanhã E falow Tchau, galera Falow Falow